Essa é a família Souza, aproveitando a Black Friday da Amazon pra dar um up no dia. Acertou na rede do Bray Família. Sentiu! World Premiere. Então, por que estamos realmente fazendo isso? Eu pensei que você odiou a corrida. Eu preciso entrar na cidade de novo. Quem vai sair com esse ano de Citi Pass? Tune in e se achar! Vai ser um monte de riqueza! Eita! Eita! O que é que está aí ainda? By playing him at his own game. Eita! Gostei, hein? Gostei, hein? Aster, o que você gostaria de dizer para todos os seus fãs? Resistor. Bem-vindo ao mundo do Resistor, um carro de carro post-apocalíptico de post-apocalíptico, onde você construiu um time de ragtag de racers. Vai logo para o PC, Playstation, Xbox e Nintendo Switch.